Ter uma piscina aquecida traz conforto, relaxamento, ajuda a tirar os filhos de dentro do quarto e ainda valoriza muito a sua casa. Vamos falar sobre os principais tipos de aquecimento de piscina, cada um com suas vantagens, custos e como eles funcionam. E no final a gente vai dar algumas ideias para tornar o seu investimento ainda mais eficiente. Enquanto começamos, você pode clicar no botão de se inscrever aqui embaixo para o YouTube te recomendar sempre que a gente postar vídeos novos. Toda semana a gente está fazendo vídeos sobre assuntos muito importantes para a sua casa. Então, agora sim, vamos começar o vídeo. Hoje em dia existem três principais tipos de aquecimento de piscina. O solar, o elétrico de passagem e o elétrico trocador de calor. A gente vai falar sobre esses três tipos. Começando com o aquecimento solar, que é relativamente barato de se instalar e não gasta muita energia. O custo de instalação dele com toda a mão de obra não vai passar ali os seus 4 ou 5 mil no máximo para uma piscina de uns 30 mil litros. Ele tem um custo relativamente baixo de ser implantado porque ele não requer grandes tecnologias para poder aquecer a piscina. Você só vai precisar pegar esses canos que saem da piscina, passam pela casa de máquina e depois sobem para a cobertura, passam pelas placas solares, depois descem, passando pelo termostato e voltando para a piscina. Esse percurso todo vai exigir uma reforminha provavelmente na sua fachada e você vai ter que arrumar um grande espaço na sua cobertura para poder colocar essas placas lá em cima. Elas são basicamente do tamanho da sua piscina. Esse sistema de aquecimento solar funciona esquentando a água quando ela passa por dentro dessas placas da cobertura com o calor do sol. Então como ele usa o sol como fonte de energia, ele tem uma eficiência muito grande. Com as placas solares instaladas, o gasto de energia que você vai ter vai ser apenas da bomba recirculando a água da piscina. Como essa bomba normalmente gira em torno de um cavalo de potência, ela vai gastar em torno de uns 150 reais por mês de energia a mais do que você já gasta. Então tem um custo bem baixinho. Apesar do baixo custo de implantação desse sistema e da sua conta de energia não piorar muito, ele tem um alto custo de manutenção. Porque todo esse sistema de encanamento, essas placas que são compostas por centenas de pequenos tubinhos, todo esse encanamento que sobe e desce está propenso a desgaste pelo próprio sol, a furos, a vazamentos. Então mais ou menos a cada dois anos você vai ter que fazer uma manutenção relativamente grande, trocando placas, conferindo todo esse encanamento, às vezes trocando termostato. Então esse é um ponto contra esse sistema. Mas ainda assim, focamos na eficiência energética dele. E lembrando também que nos meses mais frios, que é quando mais precisamos do aquecimento, as placas solares raramente dão conta de manter uma temperatura muito agradável. Seja porque a temperatura do ar está muito fria a ponto delas esfriarem as placas, ou porque em determinadas regiões do país chove e o tempo fica nublado o tempo todo. Mas para tentar solucionar pelo menos o problema da alta manutenção desse sistema, hoje muitas pessoas têm substituído essas placas cheias de tubinhos por serpentinas com mangueiras rígidas pretas. Dessa forma você tem muito menos pontos de emendas e dessa forma você não precisa fazer essa substituição das placas com tanta frequência. Então se você já tem esse sistema, você pode simplesmente trocar essas placas pretas por essas serpentinas, que vai te dar uma durabilidade muito maior. E o próximo é o aquecedor elétrico de passagem, que é o mais simples de ser instalado, sendo muito fácil de instalar em piscinas de apronto. Além disso, ele oferece um controle muito preciso da temperatura e é relativamente rápido de se aquecer. O custo dele é muito baixo. Para você aquecer uma piscina de 30 mil litros, mais ou menos uma piscina de 3,5 por 7, você vai gastar aí no máximo com a mão de obra e o próprio aquecedor só 3 ou 4 mil reais. Isso daí se deve porque ele é uma pecinha que você coloca dentro da casa de máquina por entre os encanamentos. Ou seja, a água sai da piscina, passa pela bomba, pelo filtro, por ele e já retorna para a piscina, sem nenhuma intervenção externa. E a melhor parte, você não precisa passar nenhum encanamento para a parte de fora da sua casa de máquina. Mas é claro que essa facilidade toda e esse baixo custo não vem de graça. O grande problema desse sistema é o custo para mantê-lo aquecido. Ele é basicamente o sistema de um chuveiro. Tem uma resistência que fica dentro do encanamento da sua piscina. Então ele é energia bruta aquecendo uma peça de metal para daí então aquecer a água. Então só para fazer uma comparação. Um chuveiro elétrico potente tem em média 6.000, 6.500 watts de potência. E um aquecedor para uma piscina do tamanho que a gente está usando como exemplo, na faixa de 9 ou 10.000 watts de potência. Fazendo uma conta simples então. Se o aquecedor da piscina ficar ligado durante mais ou menos umas 5 horas por dia, é o tempo basicamente que ele precisa para manter a piscina aquecida, não para aquecer ela do zero. Ele vai consumir mais ou menos 1.500 kW por mês. Ou seja, aqui em Brasília e que o kW custa mais ou menos 1 real, você vai gastar mais ou menos 1.500 reais. Em Campo Grande, um exemplo, que o kW custa 1,40, você vai gastar mais de 2.000 reais de energia para manter a sua piscina aquecida. Em contrapartida, a manutenção do aquecedor elétrico de passagem é praticamente zero. Você só vai precisar trocar muito de vez em quando essa resistência elétrica do aquecedor. E o próximo é o aquecedor elétrico trocador de calor. Que assim como o anterior, também tem as vantagens de baixa manutenção, de controle preciso da temperatura, com a praticidade da automação, com a grande diferença dele ser muito mais barato, de se manter aquecido do que o anterior. Esse equipamento é muito mais tecnologicamente avançado. Ele funciona exatamente como um ar-condicionado split. Aqueles que a gente inclusive já fez um vídeo sobre como deixar ele bonito na sua sala. Depois vai lá dar uma olhada para ver. Esse aparelho tem muitas placas eletrônicas, tem um sistema de compressão e expansão dos gases, tem um sistema de troca de calor do ar com o gás, do gás com a água. Então isso tudo torna ele muito mais complexo. E isso reflete no preço. Um sistema desse para uma piscina de 30 mil litros vai custar mais ou menos uns 20 mil reais. Instalado já, é claro. Então você realmente tem que colocar na conta se você for colocar um sistema desse na sua piscina. Já em questão de instalação, ele é um meio termo entre o solar, que requer uma grande reforma, e o elétrico de passagem, que é só você colocar um aparelhinho ali dentro da casa de máquina. Nesse caso, você vai precisar colocar o trocador de calor, esse grande aparelho, em um cantinho do seu quintal, porque ele não pode ficar de forma alguma dentro de um ambiente fechado, e pegar um cano que sai da sua casa de máquina, vai até ele e volta para a piscina. Então repara, vocês não vão precisar, provavelmente, fazer nenhuma quebra de alvenaria, de nenhuma parede. Você não precisa incluir a casa nessa pequena reforma. Como o Felipe falou, esse é um sistema complexo e, portanto, caro de ser instalado. Mas toda essa complexidade faz com que ele seja um sistema muito eficiente, e gere, portanto, menos custo para se manter aquecido. Esse sistema, para aquele nosso exemplo, da piscina de 30 mililitros, vai consumir mais ou menos 1.900 watts, quando estiver ligado. E aí eu preciso fazer um pequeno parênteses. Quando a gente fala ligado, a gente sabe que o dia tem 24 horas, mas ele não vai ficar 24 horas ligado. Ele vai apenas aquecer, quando ele chega numa certa temperatura, ele desliga, a água começa a baixar um pouquinho, daqui a pouco ele liga mais 5 minutos, depois ele desliga, depois desliga mais 5 minutos, vocês conseguiram entender, né? Então, voltando. Ele vai consumir mais ou menos, durante aquelas 5 horas que ele ficar ligado, entre 300 e 500 kW por mês de energia. Então, a gente está falando de uma conta de mais ou menos 300 reais, 350 reais de energia por mês. Bem melhor do que os 1.000, 1.500 ou 2.000 reais do anterior, não? E o outro custo que você vai ter com ele é da manutenção. Assim como a parede de ar-condicionado, você precisa fazer a limpeza para manter o sistema limpo, você precisa trocar o gás e, eventualmente, trocar uma peça, lubrificar, que vai lhe custar mais ou menos uns 400 reais por ano de manutenção. Então, dividido pelos meses aí, mais ou menos uns 30 reais por mês, eu acho bem tranquilo. Esses são os três tipos principais de aquecimento de piscina. Mas, é claro, conforme a gente prometeu no início do vídeo, a gente pode fazer combinações entre os sistemas. Dessa forma, a gente vai deixar o seu investimento muito mais eficiente. Começando pela combinação entre o aquecimento solar e o elétrico de passagem. O jeito mais prático e confortável de você ter uma piscina aquecida sempre, durante o ano inteiro. Dessa forma, a gente vai pegar as vantagens dos dois. O elétrico de passagem, com seu baixíssimo custo de instalação e de manutenção, junto com o solar, que é o sistema mais barato para se manter aquecido. Unindo esses dois, você vai ter um custo inicial de mais ou menos uns 3 ou 4 mil do aquecedor elétrico de passagem e mais uns 5 ou 6 mil do aquecimento solar. Ou seja, uns 10 mil reais de investimento inicial. Mas, sem gerar aquela conta de luz que vai inviabilizar qualquer orçamento familiar. Eles vão funcionar da seguinte forma. O solar vai ser o grande responsável por manter a água aquecida, basicamente, o tempo todo. Mas, como a gente sabe que tem dias mais nublados e dias mais frios, a gente coloca o aquecedor de passagem para ele dar aquela forcinha a mais para o sol. Então, a gente vai trabalhar os dois ao mesmo tempo, ligados juntos. Ou seja, você vai ter um backup. Para quando estiver chegando no final de semana, que você marcou com sua família, com seus amigos, de tomar um banho de piscina, e por acaso a semana tiver sido inteira nublada, você vai ter sempre a opção de ir lá e ligar o aquecedor de passagem para dar aquela segurada na temperatura mais quentinha durante o seu final de semana. E a combinação que traz mais conforto e praticidade é o trocador de calor com a usina fotovoltaica. Aqui não é uma combinação entre dois sistemas de aquecimento de piscina, mas a usina fotovoltaica aparece para ajudar na conta de luz, assim como em qualquer coisa de energia na sua casa. A gente sabe que estamos falando de dois sistemas que são bastante caros. E a gente está falando aqui sobre o custo de cada tipo de aquecimento, e é importante lembrar que a piscina já tem um custo considerável para ser feita. Então, o aquecimento de piscina é uma forma de aproveitar esse investimento que você já fez na sua piscina, fazendo com que ela seja mais utilizada durante todo o ano. O custo desses dois sistemas juntos vai rondar mais ou menos os 20 mil do trocador, de calor, mais uns 20, 25 mil da usina fotovoltaica. Então, estamos falando de um investimento inicial de aproximadamente 45 mil reais. A lógica da gente usar esses dois sistemas integrados é que a sua conta de luz vai vir zerada. Você não vai gastar um centavo com luz para manter a sua piscina aquecida na temperatura que você quiser durante um ano inteirinho. Então, dessa forma, a gente pega o melhor sistema que tem, o sistema mais eficiente, que é o trocador de calor, e alia com o sistema que vai produzir a sua própria energia. Inclusive, você pode aproveitar que você já vai fazer essa mudança e superdimensionar esse sistema de energia fotovoltaica para ele suprir completamente a sua conta de luz. Então, depois de você ter gastado esses 45 mil reais para aquecer a sua piscina, o seu custo vai ser basicamente só manutenção preventiva do trocador de calor, que vai rondar na faixa dos 300 a 400 por ano, né? Para fazer aquela limpeza, troca de gás, etc., que eu já falei lá em cima. E da usina fotovoltaica, que você vai precisar mandar fazer limpeza, manutenção daquele sistema. Afinal de contas, se tem uma camadinha fina que seja de poeira por cima, ela vai gerar menos energia e você pode começar a não conseguir compensar o seu consumo de energia com a geração. Então, nada mal, não você ter um custo anual de 700 ou 800 reais para ter a sua piscina como aquelas piscinas de resort durante o ano inteiro. Seja para um grande rastro de domingo com os filhos, netos e amigos reunidos, ou uma tarde introspectiva em busca de um momento de paz. Uma piscina com água quentinha e cristalina, banhada por um belo céu azul, pode se tornar um catalisador de boas lembranças de momentos preciosos que vivemos dentro de nossos lares. Por isso, sabemos que esse espaço tão nobre, integrado com um belo jardim, com seus cantinhos acolhedores, redes e cadeiras de balanço, merece bastante atenção quando estamos projetando essas casas tão incríveis. O espaço mais lúdico que podemos fazer. Um grande lugar onde não há uma atividade específica como assistir TV. Nele, podemos ser e fazer o que quisermos. Um pequeno oásis, um luxo ao qual nos damos o prazer de ter em nossas casas. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, aprendeu alguma coisa ou se inspirou com o nosso conteúdo, deixe o seu like aqui embaixo. E até a próxima!